E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui na família VNE E hoje conseguimos dar conta Hoje não, na verdade ontem né Que agora já é de manhã novamente Ontem ficamos o dia todo Lixando a branca Conseguimos dar conta, tá toda lixada Prontinha pra receber a tinta Ó, lixamos tudo Conseguimos dar conta Agora a Andrea vai começar a Fazer a limpeza Porque ó, a gente lixou com água Daí fica assim ó Essas Essas coisinhas de poeira né É, água seca ali E aí eu fiz o seguinte Eu peguei a máquina, essa máquina aqui ó Com a lixa 220 E passei Nessas partes maiores aqui ó Aqui eu passei nessas partes maiores Passei com a máquina né A primeira passada, depois eu vim com a lixa 400 E alisei bem, deixei bem lisinho E aí parece que ficou bom Assim olhando a Olhos nus Como diz o cara aquele Parece que ficou bom Vamos ver na hora da pintura Então o passo agora vai ser o seguinte A Andrea vai fazer uma limpezinha Passar o pano em tudo O teto também eu já lixei Deixa eu mostrar lá pra vocês como é que ficou o teto O teto já tá todo lixado também só esperando a tinta Eu não vou passar lona líquida aqui no teto Porque não tem nenhum buraquinho Nenhuma fissura, nem nada Tá totalmente liso Aqui vai ser passado o PU depois E provavelmente eu passo uma lona líquida ao redor desses parafusos Só isso O resto é pintura Então não preciso passar lona líquida ali E porque não tem filtração Então não é necessário E agora então vamos fazer uma limpeza E eu vou começar a fazer A junta aqui ó Com o PU né Pra deixar o PU secar Pra depois pintar E também eu quero Pintar o teto primeiro Pra depois pintar essa parte de baixo Então eu quero pintar o teto todo Aí depois a gente isola Dali pra cima E aí eu pinto só aqui ó Vai ser mais fácil Do que eu ter que pintar o carro todo De uma vez só Eu acho que vai ser mais fácil Vamos ver Vamos fazer todas essas coisinhas aqui Deixar tudo prontinho Aí a gente sai no sábado Volta no domingo Segunda-feira tem vídeo pra vocês Ou terça no máximo Isso aí Já com a branca pintada Bora trabalhar um pouco É isso aí Eu sou a Andria Eu sou a Renan E eu sou o Reginaldo E nós somos do Vivendo na Estrada I went by your house What a big mistake But for a while I thought That I wouldn't break I need something else To clear my head Someone to tell me How to live instead Just open your eyes And take my advice Stop pulling the dice And just compromise It's the chance Of your life Ok Try to be brave You have so much to save Take control Of your own life Right now Every mistake Makes you feel Like a fake Take control Of your own life Without any thought I keep moving on I don't even care If my soul is gone So many words That I should have said Not concerned about How to live instead Just open your eyes And take my advice Stop pulling the dice And just compromise It's the chance Of your life Ok Try to be brave You have so much to save Take control Of your own life Right now Every mistake Makes you feel like a fake Take control Of your own life Nothing in life Nothing in life Is good Tied and misunderstood I would fight I would fight If I could If I believed I should Ok Try to be brave You have so much to save Take control Of your own life Ok Try to be brave You have so much to save You have so much to save Take control Of your own life Right now Every mistake Makes you feel like a fake Take control Of your own life AVAILABLE New Let's Need Adaine The PNN Out AVAILABLE From Count BALL кварти To To E aí, pessoal, começou mais um dia gelado aqui no recanto da família Vener e olha como é que tá a branca aí. A branca tá quase ficando branca novamente. Agora, o que eu fiz aqui, ó? Apliquei aquele emborrachamento ou batida de pedra, como chama, né? Apliquei aqui, ó, porque essa parte de baixo aqui, originalmente, ela já tinha batida de pedra, ó. Era original já com batida de pedra, só que como eu lixei aqui e trabalhei nessa massa, dei massa nessa porta e tudo, acabei retirando aquela batida de pedra com a lixa, né? Então, agora eu apliquei novamente, ó, uma camadinha bem fininha, só pra ficar meio parecido com o original. E agora já secou, né? Porque isso aí demora um pouco pra secar, porque ela é a base d'água. Então, já secou, agora eu vou aplicar a tinta, começar a aplicar a tinta. Então, por que eu tô fazendo essa faixa aqui e não vou tirar esse isolamento? Porque nós vamos fazer aqui, ó, nessa parte de baixo da branca, a gente vai fazer uma faixa cinza. Até pra combinar com o para-choque aqui, com a volta que tem aqui, ó, na roda. Porque essa parte do para-choque aqui é cinza, como vocês lembram, né? Eu acho que vocês lembram dela toda cinza, né? Para-choque aqui, lá atrás. Então, vamos fazer uma parte cinza aqui também e depois o resto pra cima branco. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Isolar, pintar o cinza, deixar o cinza secar. E aí, amanhã, eu venho, isolo o cinza e pinto o branco, tá? Esse é o conceito do negócio. Pelo menos, eu acho que é assim, tá? Se quem tava assistindo aí, que é profissional há mais tempo na pintura aí, eu também já nem lembro mais como é que fazia. Mas eu acho que é por aí mesmo. Porque eu considero mais fácil, depois, eu só isolar esse cinza aqui, né? E pintar o branco, do que eu correr o risco de pintar o cinza aqui depois, ó. E pegar a poeira de tinta aqui, ó, saramilhado e tal, né? Aí eu teria que isolar mais pra cima tudo aqui, ó, né? Pra pintar o cinza depois do branco pronto. É isso aí, vou preparar a tinta ali e vou começar a aplicar aqui nessa parte. Já fiz o isolamento. Na verdade, eu tô aproveitando mesmo o isolamento da... Com o emborrachamento, né? Vai dar pra aproveitar o mesmo. Só fiz uma cobertura nas rodas e aproveitar que hoje deu um dia de sol, ó. Depois de uns dias de chuva, sempre vem um dia de sol. A temperatura caiu, hoje amanheceu 6 graus aqui, Santa Catarina. Mas é isso aí, bora trabalhar. Vou mostrar pra vocês, então, qual foi a tinta que a gente escolheu, a cor que a gente escolheu pra pintar a parte de baixo, ó. É esse cinza aqui, ó, é cinza chassi. Cinza chassi 78. Eu achei meio parecido aqui. Esse aqui tá meio estúdio, deixa eu dar uma parada, pera. Eu achei meio parecido com esse, era o que tinha mais parecido lá com o para-choque, as coisas, né? Também fica parecido, não fica igual também, né? E vai lembrar um pouco o Popeye, né? Porque o Popeye tinha uma barra bordô na parte de baixo do Motorhome ali, né? Ela era branca com bordô. Então, vai lembrar um pouquinho o Popeye também, essa faixa. Acho que vai ficar bacana. Essa tinta aqui, pessoal, é tinta P1, tá? É poliuretano, né? Que se fala. E ela vem também com catalisador, ó. Pra ela secar mais rápido. E vem o thinner também específico pra ela, né? Essa latinha de tinta aqui, ó, deu 100 reais, ó. Acho 120 com catalisador, se eu não me engano. Então, é bem carinho assim, não é muito barata, não. Eu vou fazer só a metade, porque tenho certeza que... Tenho quase certeza, né? Que não vai a lata toda. E eu fazendo a metade, eu consigo... Se sobrar um pouquinho, eu consigo guardar, né? Pra futuros retoques que se precisar, né? Já é bom até eu deixar registrado nesse vídeo aqui, ó. O nome da tinta, porque se amanhã depois eu precisar fazer um retoque, eu posso voltar nesse vídeo aqui e olhar o nome da tinta que eu comprar igual, né? Como vocês viram, eu tenho essa régua, né? Que eu comprei, ela... Até, inclusive, é da mesma marca da tinta. Então, aqui, ó. Marca o poliuretano, marca que a medida dele, ó. É 3 pra 1, tá vendo? Então, são 3 partes de poliuretano, uma de endurecedor e uma de thinner. Então, aqui é fácil. Eu só venho aqui no 3, ó. Só venho aqui no 3. Coloco 3 até aqui de tinta, até aqui de endurecedor e até aqui de thinner, ó. Aí já fica a medida certinha, ó. 3, 3 e 3. Se fosse 4 pra 1, seria 4, 4 e 4, hein? 5, 5, 5, assim por diante. Então, agora é... Vou fazer 3 pra 1 aqui pra nós ver. Opa, passou um pouquinho. Ali, 3, agora o endurecedor. Lá na concessionária nós tínhamos um negócio de vidro, né? Que eram as medidas e tal, bem bacana, assim. Parecia que nós era químico. Parecia que nós era químico. Agora, é, agora aqui é um litro de refri cortado no meio. Então, 3... 1... E vai até o 3 ali, ó. De thinner. Vou botar um pouquinho menos pra ficar mais grossa, porque senão... Começa a babar, né? A escorrer tudo, porque o pintor não tá com muita prática, né? Então, não pode ser a tinta muito fina, né? E essa já é a tinta que vai ser mesmo, né? É. Essa é a cor que vai ser. Essa é a cor que vai ficar. Vai ficar a parte de baixo, no caso, né? Uhum. É um cinza mais claro, né? A branca não vai ser tão branca. Ela é branca com cinza. Vai ter uma faixa. Agora nós vamos mudar o nome dela de branca pra branca com cinza. Branca acinzentada. Não, porque ela é branca bruta. A bruta. A bruta tá muito delicada, né? Tá nada. Tu vai ver o delicado a hora que ela pegar as estradas de chão. É. É isso aí, agora. Ó. Vai ficar bonito, Reginaldo. Vai com fé. Não é pintor de pistola o cara que não deixa uns escorridos, assim, uns babadinhos, assim, ó. Eita. É a assinatura do pintor. Cada pintor tem a sua assinatura. Quero ver onde que tu vai deixar a tua, Reginaldo. Só espero que a minha não seja muito longa. O compai tinha a minha assinatura bem do lado da porta, assim. Tenta deixar, então, mais escondidinho dessa vez. É. Nunca fica. Sempre fica bem onde aparece. E hoje amanheceu muito gelado aqui. Amanheceu cinco graus, né? É, pelo menos não tá chovendo. Daí tá um tempo mais seco. É. Porque pintar com tempo úmido não é fácil, né? Não tá fácil. A friaca aqui do sul não tá querendo passar. Uhum. Milkshake. Ó, tu vê? Quase que encheu a pistolinha. Vai ter umas duas pistolinhas pra pintar tudo? Não faço nem ideia, mas eu acho que é umas duas. Tá. A vantagem dessa pistola aqui, ó. Eu sou das antigas, né? Quando nós trabalhava lá, antigamente, tinha uma pistola que era... O caneco era aqui embaixo. Uhum. E aí, depois, veio essas pistolas de caneco em cima. A vantagem dela... Quer dizer, a desvantagem é que a tampa não entra, né? Ó. Entrou. A vantagem dela é que tu consegue utilizar até a última gota de tinta. Ela vai até o finalzinho, ó. Uhum. A outra não. A outra tinha um canudo que pegava lá dentro do caneco e acabava não indo tudo a tinta. Sempre ficava um desperdício. É, e aí ela começava a cuspir também. Quando começava a acabar a tinta, ela começava a cuspir. Então tá. Agora, a primeira coisa que tem que fazer é passar um pano na lateral lá pra tirar a sujeira, né? Antes de aplicar a tinta. Tem que limpar. É. O problema é que nossos panos... Quer que eu vou lá pegar um pano limpo? Não tão muito garantido, né? Vou lá pegar. Eu vou lá pegar um pano limpo. If we rise, then they will rise I'm watching you breathe in your sleep I'm thinking you mean so much to me Sometimes it feels like it's over Uma coisa chatinha depois da pintura É a limpeza da pistola, né? A limpeza da pistola tem que ser bem feita Bem limpa, porque depois você vai usar outra cor Por exemplo, agora eu vou ter que usar o branco depois E aí é complicado, se não ficar bem Sair bastante essa cor cinza aqui de dentro Quando for usar o branco Pode ser que ela saia alguma sujeirinha, né? E pega na tinta E eu tava aqui limpando essa pistola Agora eu tava me lembrando, né? Que eu trabalhei de pintura Foi lá em 97, mais ou menos Eu fui até 2002 Foi uns 4 anos, eu acho E eu lembro que o meu pai, que já é falecido Já faz uns 10 anos E meu pai na época ele ficava muito bravo comigo Porque eu mudava muito de profissão Então eu trabalhei 4 anos nisso aí E depois eu já comecei a trabalhar com gesso Com gesso, né? Com colocação de gesso nos apartamentos e tal Mas antes disso eu tive mais um monte de trabalho E eu não ficava muito tempo Às vezes eu ficava um mês, dois meses, cinco meses, seis meses Depende do jeito que eu gostava do serviço Se eu gostasse bastante eu ficava mais tempo, né? Se eu... Eu nesses 4 anos, pra você ter ideia Eu mudei mais ou menos umas 5 vezes de empresa Então eu trabalhei numa empresa menor Depois eu trabalhei por conta própria Depois eu trabalhei na concessionária da Volkswagen Depois eu fui pra Chevrolet Depois eu voltei Saí da Chevrolet e voltei pra... Pra Chevrolet novamente Então foram mudados muito tempo Muitas vezes E meu pai ficava muito chateado com isso Ele ficava muito bravo Porque ele trabalhou numa empresa Quase a vida toda Ele só saiu porque a empresa faliu E depois ele pegou em outra empresa E acabou que quase que se aposentou lá naquela empresa Então ele gostava de ficar bastante tempo Mas hoje eu vejo que essa... Um pouco dessas habilidades que eu tenho pra fazer as coisas Veio dessas profissões que eu tive Então várias profissões me deu várias habilidades Por exemplo Trabalhar com gesso e drywall O drywall, aquele gesso acartonado, né? Me deu habilidade pra poder construir Pra fazer casa, de repente Pra fazer motorhome Porque a gente trabalhava muito com esquadro Nível, medidas, né? Tem que ser tudo bem feito, bem parafusado Tudo no esquadro, tudo bem retinho e tal Essas habilidades eu não teria Trabalhando de pintor, né? De carro Então não saberia bater um nível, um esquadro Nada disso Por isso que foi importante pra mim Eu acho, né? O crescimento pessoal, vamos dizer assim Profissional, né? Na verdade Ter mudado tanto de empresa Claro que com isso tu acaba não criando muita raiz E não ficando muito tempo numa empresa Não tinha férias Não tinha muita coisa assim, né? Porque trabalhei muito tempo por conta própria também Trabalhando por conta própria também Tu acaba não tendo os direitos, né? E eu não tirei férias durante, sei lá Dez, quinze anos da minha vida Eu nunca tirei uma férias remunerada, né? Então isso são vantagens e desvantagens, né? De trabalhar com vários empregos Isso aí, agora eu vou tirar essa peça aqui, ó Porque essa agulha de dentro aqui Ela sempre suja bastante, ó Aqui dentro, ó Passar um thinner nela Geralmente eu uso uma luva Para trabalhar com thinner Mas hoje eu acabei esquecendo Depois a mão tem que lavar bem com detergente De... Para vocês terem ideia Eu comecei a trabalhar muito novo Eu acho que com doze anos Eu já trabalhava Nem lembro Quando eu comecei Mas uma das minhas profissões Eu comecei praticamente Foi numa fábrica de fazer brinquedo de madeira Nós construímos brinquedo de madeira Depois eu fui trabalhar numa fábrica Que fazia urnas Urnas, para quem não sabe É caixão Caixão de defunto mesmo E nós fabricávamos os caixões Então trabalhei com isso também já Foram várias profissões mesmo Já trabalhei de vendedor Já trabalhei de... Já tive... Sonorização Uma coisa que eu acho que ninguém sabe aqui no canal ainda Mas eu e a Andria Já trabalhamos com sonorização Animação de festa de quinze anos Festa de casamento Durante um período aí a gente trabalhou com isso Até depois de casado mesmo Nós já éramos casados E a gente tinha... Eu tinha, né? Eu sempre fui muito... Querer ter as empresas, as coisas Então eu comprei um equipamento E trabalhava com isso Nós éramos DJ E colocava som em festas de casamento e aniversário Colocamos bastante Até eu comecei isso Eu tinha uns quinze anos E hoje o meu oculista Lá onde eu faço o óculos, né? Eu coloquei som no casamento deles Há mais ou menos trinta anos atrás Eu tinha quinze anos na época E eu já coloquei som no casamento deles Então trabalhei bastante já por aí afora Aí então pessoal Já apliquei aqui Essa aqui eu apliquei três de mão Apliquei uma mão um pouquinho mais fina E depois duas mãos um pouquinho mais cheias Para poder proteger bem Porque aqui é onde recebe muita batidinha de pedra Muito respingo de coisa, né? E aí protege melhor com essas três de mão O que eu vou fazer agora? O próximo passo aqui vai ser o seguinte Eu preciso passar PU na emenda desse... Desse ACM com a lataria aqui, ó Então eu vou isolar as duas partes A de cima e a de baixo E passar um PU bem caprichado aqui Ó, aqui em cima, aqui também, tá vendo? Lá em cima também, ó Muito importante eu passar bem passadinho Esse PU aqui em cima Então é isso que eu vou fazer agora Aplicar o PU para depois, né? Deixar secar e amanhã provavelmente Ou seja, ainda nesse vídeo, de repente A gente vai conseguir pintar ela toda de branco Bora isolar, então eu vou gastar bastante fita Tem que isolar tudo, os dois lados Ah, aqui atrás também, ó Aqui atrás também Então, ó, tem que fazer essa parte aqui também, ó Da janela aqui, ó O que é isso que eu vou fazer agora? Take it over, take it all I believe in freedom Take it over, take it all Come serenity Take it over, take it all Fight the fury with peace Oh, come release Angels cross the borders Demons gonna run Tell folks about Tell folks about The burning fire in our hearts Find all destinations Need with guns Let them face oblivion Oblivion Let them fight apart Take it over, take it all I believe in freedom Take it over, take it all Come serenity Come serenity Take it over, take it all Fight the fury with peace Oh, come release To the world I call on love I call on fire I call on peace I call on a higher power I call on love I call on love I call on fire I call on peace I call on peace Oh, call on a higher power I call on love 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 Take it over, take it all I believe in freedom Take it over, take it all Come serenity Take it over, take it all I believe in freedom I believe in freedom Take it over, take it all Come serenity Take it over, take it all Fight the fury with peace Oh, come release Oh, to the world Oh, to the world Take it over, take it all Take it over, take it all To the world Take it over, take it all Take it over, take it all I call on love I call on love I call on love I call on love I call on peace I call on, I call on I call on, I call on I call on I call on a higher power E hoje é o dia que o Reginaldo vai pintar a branca, né Reginaldo? Aqui ele já fez a parte de isolamento, isolou ali com papel, a parte de baixo onde foi pintado de cinza, já tá limpando, tirando toda a poeira, essa é a parte mais chata, né Reginaldo? Tem que limpar tudo. Limpar várias e várias vezes, até ficar tudo bem limpinho, sem nenhuma poelhinha, nem um resíduo de graxa, nem nada, mas passa pano toda hora e ainda continua saindo. Tem bastante poeira, né? Mas a parte lá do teto, eu ainda não tinha limpado, nas outras vezes eu já tinha dado uma limpada nas laterais e tudo, mas lá em cima, lá no teto não, aí lá tá bem sujo mesmo, o Reginaldo ainda tem que limpar bastante lá e aí essa parte demora um pouco, porque pintar é bem rapidinho, mas essa parte de limpeza é bem chatinha. E hoje tá bem frio, né Reginaldo, aí tem que mexer na água fria é dose, né? Água gelada, mas ainda bem que deu sol e o tempo tá seco, pior é quando chove, que daí fica úmido, aí pior ainda. É verdade, o clima tá bem seco. Pelo menos tem sol ontem e hoje, então não vai ser bom pra pintar hoje. Pintar pra nós começar a montar ela novamente e aí depois fazer os últimos retoques e acabamentos. E voltar pra terminar a casinha, a parte interna, né? É que ainda tem vários detalhes, tem a cabine que ainda não foi feita. É, tem muito serviço, tem a placa solar pra colocar aqui em cima ainda, mas tem serviço pra caramba. E aí é engraçado que assim, parece, nossa tá quase pronto, não tá meu povo, ainda tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa. Então, detalhes por detalhes vai longe ainda, acho que mais uns dois, três meses de trabalho. É isso aí, coloquei a branca aqui na rua pra pegar um sol, pra dar uma esquentada na lataria, porque lá dentro tá muito gelado, não vai esquentar ela toda, né? Mas pelo menos esse lado aqui, que é o lado mais crítico, aonde foi dado mais massa e tal, né? Vai esquentar. E o teto também vai esquentar. Então já dá uma melhorada. Tem um solzinho querendo se esconder atrás das nuvens aí, ó. Tá aí. Agora o capô também já botei aqui, já esquentou bastante. Agora vou colocar ela pra dentro de volta e tacar ela e tinta. Chega de enrolar. Já tá tudo isolado, tá tudo pronto, tudo limpo. Só colocar pra dentro e tacar ela e tinta. André tá passando um paninho com álcool na lateral aqui agora, pra tirar tudo, quanta coisinha que possa ter e agora vai pra tinta. Chega de enrolar. Eu já tô numa agonéia que só deu. Jesus, amado. Agora ou vai ou racha. Ou vai ou racha, meu Deus do céu. Veja o que Deus quiser. Vai dar tudo certo no final. Se não deu, porque não chegou no final ainda. É, vai dar. Aqui a tinta que eu comprei. Três litros e seiscentos de tinta. Tenho quase certeza que vai faltar, mas... É aquela velha história, né? Melhor faltar do que sobrar. Porque essa tinta aqui, eles fazem ela sob encomenda. E aí se sobrar muita tinta, eles não pegam de volta. Então é mais fácil começar aqui. E se faltar, eu vou rapidão lá e pego mais um litro ou dois. Vamos ver. Mas segundo os cálculos, é pra faltar... Se faltar, é faltar pouquinho, né? Mas eu tenho outro litro aqui. Eu tenho outro litro que é um branco que eu vou usar, ó. Branco puro, ó. Esse aqui não é a cor do veículo, mas eu vou começar já lá pelo teto com ele. Pra dar a primeira de mão. Depois eu dou a segunda de mão com esse aqui. Pelo menos no teto, na parte de dentro das portas. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou bom o serviço, Max? Ficou bom o serviço aí? O fiscal? Ah, e o fiscal não é fácil, né? Fala sério, hein? Reginaldo se superou. Ficou muito melhor do que o esperado. Ficou melhor do que a de fábrica. Ficou top, né, filho? Quero ver a hora... Ô, Renan, quero ver a hora colocada na rua, no sol, pra não ver os defeitos. O pai até se pintou. É, tô todo pintado. Deixa eu ver. Será que aparece a tinta? Ui, ó. Um pouquinho, ó. Aqui com cabelo branco, barba branca, tudo branco. A branca tá branca, hein? A branca tá branca. Por enquanto, que a hora que a gente arrancar aquele envelopamento ali, ó. Aí ela vai ser branca com cinza. No próximo vídeo a gente mostra sem esse envelopamento. Sem os envelopamentos, tudo. No próximo vídeo a gente vai começar já a montagem também. Gente, tem que pôr vidro de... Ah, não, o vidro tá. Não, o vidro tá aí. É só tirar, colocar as pestanas, colocar a maçaneta, para-choque. Verdade. Montar tudo de volta, né? Ela ficou nova, gente. Zero, igualzinha na fábrica. Ficou zero bala. Não dá pra ver muito no vídeo, ó. Mas, ó só, ficou zero, zero, zero. Até eu tô espantado, porque faz muitos anos que eu não pintava. E até que ficou uma textura boa. Não ficou aquela textura muito grossa. E nem escorreu. E aqui onde ele colocou PU, ali dá pra notar que tinha PU. Aqui, ó. Aqui, né? Nas gretas. Ó. Ficou super zerinho, zerinho. Ainda vou procurar ver onde é que tá a minha assinatura. E ver se não tem nenhum escorrido aí que é a assinatura do pintor. Eu não achei ainda a assinatura do pintor. Olha aí, cara. Tá perfeito. Ficou bom demais. A assinatura do pintor é zero escorrimento. Zero escorrimento. É a do pai. Ai, parece mentira que mais uma etapa foi concluída com sucesso. É isso aí. Agora... Ainda tem várias coisas pra fazer, mas aí no decorrer dos vídeos, aí vocês vão vendo o que que ainda tem pra fazer. E a gente vai mostrando pra vocês nos próximos vídeos. Acabamentos internos, externos. Tem muita coisinha pra pintar. Tem muita coisinha pra arrumar. Isso aí. E montar ainda, né? E... Mas agora tá mais longe do que perto. Não, tá mais perto do que longe. Tá mais perto do que longe. E se você chegou até aqui... Não esquece de deixar aquele like e inscrever no canal se ainda não é inscrito. E ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. E a palavra de hoje vai ser pintura. É isso aí. Escreve aí pintura e a gente vai saber que você assistiu até o final. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho